Mais uma loja Castor e nós estamos no mês de outubro e você sabe que o mês de outubro é o outubro rosa que a gente fala muito da prevenção contra o câncer de mama pensando nisso a Castor sempre prepara surpresas e ofertas incríveis para levar até você muita qualidade, muito conforto e muito bem estar olha só essa variedade, produtos com até 50% de desconto e uma ampla seleção incluindo colchões, cama box, móveis, estofados, acessórios e é o momento perfeito para você transformar o seu lar num refúgio de conforto e claro que toda essa tecnologia, toda essa inovação leva a Castor a lançar produtos exclusivos para 2023 então corra até uma loja para você conferir de perto e aproveitar são ofertas arrasadoras e tudo com entrega imediata e com certeza tem uma Castor pertinho de você são mais de 300 lojas espalhadas em todo o Brasil que a Ricode está na tela e é Castor, um sonho de colchão, então vem buscar